E não se esqueça Vai pegar você Comigo é na moda antiga Não tem boa vida De cheiro a barriga E depois correr O velho não é de bobeira Vai pegar você Senta aí no sofá Que eu mandei preparar De ciderão chá Pra te tranquilizar Quando se acalmar Me fala a verdade Da sua intenção, cidadão Se for amor O que realmente tá sentindo Quer casar com ela Não está mentindo Eu prometo, eu garanto Seu boi vai na sombra ficar Além de lhe dar O meu consentimento De presente Um luxuoso apartamento Todo imobiliado De frente pro mar Pronto pra morar Porém se for um 7-1 Perrapado Se meteu no meio De um fogo cruzado Uma bala perdida Cuidado, ela pode te achar Tá vendo aqui A minha casa é uma de alegria Eu não deixo ir pra pirataria Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar É um vira-lata ruim de aturar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Ele tá de olho no seu calcanhar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Já matou um pitbull Sem sair do lugar Se eu morar meu cachorro Ele vai te pegar Amigo, não leve a mão Mas esse é o meu dever Se quer namorar minha filha Moça de família Precisa saber Comigo na moda antiga Não tem boa vida De encher a barriga E depois correr O velho não é de bobeira Vai pegar você Não me olha assim Dona Esponja já incorporou Já incorporou Bramará Se alguém cantar Pro teu santo subir Vai perder o topete Vai, vai, vai Dona Esponja Escoa Chaveve Mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona Esponja Já incorporou Já incorporou O Bramará Se alguém cantar Pro teu santo subir Meus beques Vai, vai, vai Dona Esponja Escoa Já incorporou Já incorporou Já incorporou Já incorporou Sem usar o toalete Dona Esponja Quando chega Isso se esfoja Lá no bar Pede uma purinha Para abrir E receber o Bramará Aí vem tirar gosto A peça é a gosto Sardinha, linguiça Para torres microcante Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona Esponja Já incorporou Já incorporou Camara Bramará Se alguém cantar Pro teu santo subir Vai perder o topete Vai, vai, vai Dona Esponja Escoa Chaveve Mais de cinco caixas Sem usar o toalete Logo após As cento e vinte Ampolas Veja bem O que resulta Bramará Bramará Se manifesta Dona Esponja Da consulta Quando saca Do cachimbo O fundo Enrole E o seu canivete Bebe Mais de cinco Cachas Sem usar o toalete Dona Esponja Já incorporou Já incorporou Camara Eu sempre falei Camara Agora que eu vim saber Que é Bramará É brincadeira Se alguém cantar Pro teu santo subir Vai perder o topete Tio Bec Vai, vai, vai Nunes Onde há esculacha Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Lá, 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 Bem que eu tentei fazer minha lei Não me encontrei, na incerteza me precipitei Sofro de ausência, total carência Tanta imprudência, contra a força não há resistência Se eu tivesse poder, faria de tudo pra você voltando Faria um absurdo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder, faria de novo meu peito sorrir Mandava de criança a tristeza fugir De um toque de mágica continuar Se eu tivesse o poder de driblar o coração pra poder te esquecer Meus velhos, se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder de driblar o coração pra poder te esquecer Lá, 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 Obrigado.